Bom, agora nós estamos aqui no bairro Lagomar, mais especificamente na Avenida Atlântica, que é a rua da praia aqui no bairro Lagomar, junto com o vereador Amaro Luiz, que está nos acompanhando, e o pessoal que trabalha com ele, nós estamos fazendo um grande serviço, temos aqui acompanhado o serviço de contenção que nós estamos fazendo, através do pedido do vereador Amaro Luiz, que fez o requerimento da Câmara dos Vereadores, nós estamos atendendo aqui, fazendo serviço de qualidade, colocamos pedras, para que a rua não seja mais desmontada, como aconteceu, a rua foi destruída, totalmente destruída, com a questão da ressaca do mar. Vereador Amaro Luiz, que importantes as obras aqui no município, né? Importantíssimo, prefeito. Essa obra vai ajudar muitos moradores aqui na Avenida Atlântica, inclusive o ônibus, prefeito, que nós lideramos, né, que o senhor atendeu pedido junto com a CIS, para que passasse o ônibus aqui, que o ônibus é uma dificuldade. Agora o ônibus vai passar por aqui e vai chegar até a W30 com mais facilidade. Isso é respeito, prefeito. E mais uma vez agradecer a sua vida no Lagomar, que já fiz várias vezes no Lagomar, para mostrar serviço. Não vem para prometer não, gente. Isso aí. Aqui, ó, o serviço está acontecendo. Mostrar que o Lagomar agora tem voz e tem vez. Agradecer o vereador, que é um grande representante aqui da população. Estamos fazendo agora essa grande contenção. Estamos agora indo visitar a Arena Lagomar também, a área que nós estamos fazendo. Vamos passando a obra da escola do lado do João, que estava parada por muito tempo. Enfim, aqui o Lagomar também tem obra para todo lado. Valeu. Graças a ver o Felipe. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.